Autoriza Ricardo Marques Ribeiro, bola rolando, está valendo, é pra você, é na Globo. Foi bem pra fazer o corte, tem ninguém do cara na área, pé direito, faz o levantamento, e tome levantamento na segunda trave, bateu pro gol. É uma outra marca que tem acontecido nos jogos, o time costuma tomar a iniciativa de cara, assim que a bola rola. Faz a inversão. Foi desarmado. E tá marcada a falta, o juiz até tentou deixar o jogo seguir, né, se não sai um passe bacana, mas aí não rolou, ele voltou atrás e marcou a falta. Tem ninguém do cara na área. E tome levantamento pra área. Bola forte demais. Vai bater pro gol. Joga pra escanteio. Bateu e jogou pra fora. E é apenas tiro de meta. Se apresenta como um ponta. Bora pra ele. Tentou bater pro gol, não pegou legal. Ele bateu de primeiro. Passamos de 16 minutos de bola rolando. Tem ninguém do cara na área. Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. Mas a vantagem foi correta? Foi correta. Mas você tem que depois da bola parada, dar o cartão do jogador que agarrou. O juiz ignorou. Foi bem pra fazer o corte. Vai bater pro gol. Joga pra escanteio. Saiu de soco. E tome levantamento na segunda trave. Levantamento. Levantamento. Foi bem pra fazer o corte. Corta e joga pra lateral. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Brahma zero. Zero de álcool. Tudo de Brahma. E a bola vai sobre o gol. 66% de bola rolando. Estamos com 20 minutos de bola rolando. Deve 10 minutos de bola parada nesses 30 minutos do jogo aí que você vê no alto do seu televisão. Aí o recuo lá pro goleiro. E a bola em profundidade se apresenta como um ponta. Bora pra ele. Foi bem pra fazer o corte. Estela esquerda pode clarear pro chute. Boa. 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 Foi bem para fazer o corte. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. E a bola em profundidade. Pois é, o fechou o pé ali, claramente. Sola. Olha o cruzamento. Na hora de passar, é roupar-se. Bateu para o gol! Fez a defesa. Aquele gol por cobertura espetacular. Passou, triscando! E apenas tiro de meta. Vai tentar emplacar uma saída no contra-ataque. Fizinho do primeiro tempo. Aqui a gente vai a 47 minutos. Tentou bater para o gol, não pegou legal. E apenas tiro de meta. Tentou bateria. Fizinho do mesmo. Tentou bateria. E agradecer. Foi lá pra fazer a defesa O goleiro Momento em que apita Marielson Alves Silva Termina o primeiro tempo Faz um excelente jogo até agora Terminou 0x0 Primeiro tempo Primeiro tempo Primeiro tempo Primeiro tempo No momento em que autoriza Marielson Alves Silva Bola rolando começa o segundo tempo Bola rolando no segundo tempo 0x0 Se apresenta como um conta E acertou um chute Levantamento Levantamento Não conseguiu o passo correto E aí 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 E tá marcada a falta E aí 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 Foi bem para fazer o corte Foi bater para o Não jogar para escanteio Foi lá para fazer a defesa O goleiro... 29 minutos do segundo tempo. E toma o levantamento. Saiu de soco. Saiu de soco, jogou pra lateral. E toma o levantamento na segunda trave. Tentou bater pro gol, não pegou legal. É muito mais jogo sem ficar com a bola e procurar sair jogando na base do toque. Faz a inversão. Tem ninguém indo lá na área. Tá na trave. Experimentou e jogou sobre o gol. Futebol na Globo, aqui a emoção. Johnson e Johnson. Sangal todo dia para Rosto e Corpo. Bateu. Gol! Gol! Sabe de quem? 2 a 0. Saiu da esquerda, trouxe pro meio e acertou um chute de raríssima felicidade. De terceiro... De terceiro... Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. Pela esquerda pode clarear pro chute. Bateu e jogou pra fora. E apenas tiro de meta. ... E agora tá marcada a falta. ... A chance de decidir o jogo. E tome levantamento pra área. ... Pela esquerda pode clarear pro chute. Pra fora! Incrível! 40 minutos. Jogo indefinido. Já já vamos ter o período de acréscimo aparecendo ali no alto no seu televisor. Pode até bater pro gol. Foi bem pra fazer o corte. Fizinho do primeiro tempo. Aqui a gente vai a 47 minutos. E a bola em profundidade. Rua a devolução. E tome levantamento pra área. A bola subiu e foi pela linha de fundo. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Vivo. Venha para o 4G mais rápido do Brasil. A pita. Fim de papo. O jogo é eletrizante. O jogo termina empatado. O empate é um ótimo resultado. Quarta-feira, Copa do Brasil. Copa Sudamericana. Brasileirão de volta. Próximo sábado, hein? Sábado, 4 e meia. Vem aí o Faustão. Futebol na Globo. Aqui é emoção. 10 brazucas. Editando a sua diversão. Confia, ladrão. Aplausos. Futebol na Globo. 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 Vamos lá. Vamos lá.